Este ano, assim como todos os outros, foi repleto de altos e baixos. Nos despedimos de grandes músicos e grandes políticos. Somadas umas coisas e outras, você pode pensar que neste ano, talvez não hajam tantos motivos para se orgulhar ou comemorar. Que, como se esperava, a vida cumpre o seu ciclo. Mas você se engana, pois este ano nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos que nós somos a maioria. Aprendemos que ninguém está sozinho. Aprendemos que devemos questionar a história. Não podemos esquecer que o que fazemos é pelas gerações futuras. Então, não se esqueça, ano que vem teremos 365 chances de herdar um mundo melhor.